Uma das elas aí, alguns presentes que eu consigo te dar. Certo. Vou tirar a máscara aí. Então, vou te dar os seus presentes pra todos. Salve, salve, galera! Pânix! Vai se fuder, velho! Salve! Salve, meu irmão! Nicola? Ai, caliquinha! Pânix! Nicola! Seja bem-vindo, meu irmão! Opa, valeu, valeu! Seja bem-vindo! Nossa, doutor! Opa! Consegue caminhar até o helicóptero? Acho que eu consigo. É isso aí. Vamos lá, devagarzinho. Vamos lá. Nossa senhora, foi pior que eu falei pra você. Meu Deus, que foda-se. Só no bot sempre, tá bom? Fechou. Nossa senhora. Saiu. Ih, caraca! Vai com milhação, porque esses povos...